Chuva, temperaturas baixas, gostoso mesmo é se aquecer, né? Está aberta a temporada de sopas e caldos. Elas tomam conta dos restaurantes e padarias. É de dar água na boca. Alguns graus a menos e pronto. Parece que a gente sente ainda mais fome, né? Então o jeito é vestir uma blusa e pensar em comidas que aqueçam a gente. O que cai bem com esse friozinho? A sopa é a melhor escolha da noite, quentinho e rápido também. A gente que chega do trabalho essa hora com preguicinha, é a melhor pedida. Essas panelas parecem até mágicas. O cheirinho atrai. Quando você chega perto, dificilmente consegue resistir aos encantos de uma boa sopa. Esse friozinho é muito bom comer uma sopa quentinha. Fala a verdade, esquenta até o coração. Faz bem para a alma, faz bem para o corpo, aquece o coração nesse friozinho. A procura por caldos cresce até 200% nesse tempo mais friozinho. O movimento nesses estabelecimentos também aumenta 20% com a chegada do inverno. E para quem acorda na madrugada com fome, também tem a opção de pedir a sopa para ser entregue em casa. Até pela pouca opção de serviço depois da madrugada, o delivery funciona muito. O pessoal fica com preguiça de sair de casa, ainda mais se está friozinho, às vezes chuvoso. Então o delivery funciona muito bem. Mas se você se aventurar a sair de casa e quiser ter um jantar romântico, tem também opções como rodízio de fundi. Pode esquentar tanto quanto um cobertor de orelha. Esse clima frio pede uma comida mais quente e todo o ritual do fundi a gente gosta bastante.